No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar, para a maior das provações, ele tanto amou, tudo suportou, ele carregou a nossa cruz, como vê os cravos nas mãos, que o corpo a sofrer naqueles momentos e tos, Vem o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto, ao sorrir o clamor da multidão, E Jesus, ao olhar naquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele está no amor, tudo suportou, ele carregou a nossa cruz, E Jesus, ao olhar naqueles momentos e tos, O Mestre Chorale, 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 e Ele nos trouxe, e Ele nos encomende. O Mestre Chorale, o Mestre Chorale, e Ele nos encomende. O Mestre Chorale, o Mestre Chorale, e Ele nos encomende.